Música Os bons momentos que vocês aí vão comigo Música Procure me esquecer Você vai sofrer na solidão Porque não pensou Que machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É melhor que eu vá embora É melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Porque eu já sofri bastante Não quero mais se ver É melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Procure me esquecer Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Procure me esquecer Procure me esquecer